E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Fatith, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, pessoal! Hoje compro o máximo de munição, logo compro colete, compra tudo, ok? Vamos lá galera, estamos aqui para mais um vídeo. Esse mapa aqui é para passar raiva, eu coloquei corrida GTA com um pouquinho de dor assim no coração, porque eu acho que vai dar merda, tá? Ah, é a corrida da catapulta, catapulta, tá? Não é catapulta, é catap... Ué? Que loucura cara, já comecei explodindo já, ué? Que isso galera? Que que é isso? Que que é isso? Você é louco Cachoeira? Olha mano, o cara spawnou onde eu tava, what? Mano, 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 já começou de ponta cabeça, ah, já começou, olha o cara pegando fogo ali, o cara já começou explodindo já, você é louco mano? Que isso? Os caras bugaram o bagulho todo doido, carai... Meu Deus do céu, bom, vamos lá, tamo indo aqui, dando a volta, já liberou as armas, já daqui a pouco começa aquele inferno... Já começou, ah, o cara ali já pegou o missãozinho ali que eu vi, né? O cara dizia, filha da puta, né? Olha quem foi! Olha aí quem foi, com o Martini seu corno, tudo bem, fica tranquilo, sempre tem volta, né? Eu zoei o com o Martini, se não me engano, no último vídeo, ele deve estar bravinho comigo... Ah, não, mas é que eu só gravei o vídeo, eu não postei ainda, então não, então ele ainda não tá bravo, mas acho que foi cármico, né? Eu zoei ele, nesse vídeo ele foi lá e me ferrou... Mano, não dá pra andar no... Não dá pra andar, gente, socorro! Boa, foi, tamo em quinto lugar, aqui tá razoável... Não, mas um missão passou ali que tirando uma fina, rapaz... E agora eu mandei um missão lá na frente também, vamos ver... Olha, eu matei alguém, e agora é a catapulta... Aí, aí... Não, muito bom! Muito bem feita, senhora catapulta, muito bem feita, eu estou orgulhoso de fazer parte dessa galera que está aqui sendo arremessada toscamente aí pro ar... Agora eu peguei, agora vamos posicionar direitinho... Mano, que mapa bugado do inferno, o cara quebrou o GTA quando ele fez esse mapa aqui, é incrível... Mano do céu... Ah, eu tô pegando fogo aqui, bicho, não sei nem porquê, mas tô pegando fogo... Para de atirar em mim! Ah, eu joguei um missão errado, olha o outro ali jogando um missão em mim... Eu vou explodir daqui a pouco, meu carro tá pegando fogo... Eu vou só mandar um missãozinho aqui pra trás e tal, vamos torcer pra dar certo ainda, jovens, explodir... Tava demorando, senhores, tava demorando, mas tudo bem... Peguei mais um checkpoint, olha onde a gente spawnou, jovens... O mapa é pouquinho bugado, né? Um pouquinho assim, só um pouquinho só... São quantas voltas... Eita, são duas voltas ainda, cuzão... São duas voltas, velho... Cê é louco, hein, cachoeira... Vamos dar a volta aqui por fora, passar a milhão por aqui... Peguei mais um misselinho, adei aquele tiro... Vai, atira... Atira, atira, puto... Não foi, beleza... Consegui desviar da galera, mais um aqui... Atira, filha da mãe... Peguei mais um, explodiu uma galera ali... Explodiu uma galera, jovens... É assim que eu gosto de jogar, explodindo uma garra... Ah, vai tomar no cu, velho... É sério isso, parça, ô... Tá mentirante... Caralho, velho... O bagulho toda hora agarra ali, ó... Não sou só eu não, mano... Gerar uma garra nessa piroca aqui... Cê é louco, cachoeira... Aí, boa, foi... Pô, mas o carro vai cair torto... Tem... Ah, mas caralho, explodiu... Velho... Velho, o que que tá acontecendo nesse... Eita, socorro... Eu não consigo fazer nada aqui... Tá insano isso... É muita gente... É muita explosão... É muita morte... É muito checkpoint... É muita volta... É muito tudo... Caralho... O criador do mapa falou que cada volta tem cerca de 6 minutos... E aí, por isso que eu coloquei duas voltas... Porque 6 minutos eu acho que é... É um tempo razoável... Vamos ver... Vamos... Bom, detalhe, né... Vamos ver se realmente é isso ou se era fantasma... Pô... 3 minutos por volta numa coisa fantasma... Uma coisa, né... 3... Ah, boa... O da hora é que não era pra eu ir ali... Eu vou spawnar agora naquela posição tosca, né... Que é no céu... Puta merda... Ainda caí pro lado errado ali... Olha... Amigão... Amigão... Ah, para... O que o cara tá fazendo, véi? Caralho... Esse é bem chato mesmo... O cara que faz isso aí tem que... Tem bem o dom de ser chato, né... Explodiu ali de trouxa ainda... Fala, larga a mão de ser... Otário... E aí eu fui otário... E me fudi muito... Caralho... O Rodrigo me explodiu bonitamente ali... Vamos spawnar novamente... Ai, ai, ai... Bomba de... Ih, caralho... Tem um allride agora... É só o que faltava... É só o que faltava mesmo... Já não tava... Já não tava treta o suficiente... O cara colocou um allride extremamente mal feito... É daqueles de dar câncer, né... Vai, vamos lá... Posiciona direitinho... Ai, não... Muito bom... Muito bom... É o momento ideal... Precisa tirar o missão em alguém... Que não seja sua mãe, né... Filha da puta... Vai... Mano... Tá... Tá... Tá me tirando esse mapinha... Ah, não dá pra passar, véi... Não dá, não dá... Não dá... Agora eu fui... Agora eu fui... Agora eu fui... Peguei... Tô em quinto lugar ainda... Me chupa a manga... Sou filha da puta... Agora vambora... Vai... Vamos jogar um missilzinho pra trás ainda... Só por falta do que fazer mesmo... Só pra explodir algum otário, né... No seu único otário que vai se fuder sozinho... Caralho, véi... Ainda não chegou na segunda volta... Que louco... Caralho, você é louco, cachoeira... São quatro minutos por volta... O mapa é legal... Eu gosto de mapa assim... Eu tô indo pro lado errado... É a impressão minha... Eu fui... Eu fui... Eu fui... Eu fui pro lado errado... Eu não sei porquê... Eu não sei porquê... Eu fui... Eu fui... E me fodi... Peguei mais um... Eu fui pra sétimo... Eu tava em quinto... Eu fui pra sétimo... Parabéns, Dom Patifon... E agora... É outro All Ride? É mentira isso, né... O que é? O jogo que é, gente? Eu não tô entendendo o que esse GTA tá querendo... Eu não tô... Eu não tô entendendo mesmo... Eu fiz o All Ride... Refiz o All Ride... A galera tá ali... Eu fui pra segundo... Não me perguntem porquê... Nada está fazendo sentido, tios... Essa é a grande verdade da vida... E agora eu tenho que subir aqui no alto do telhado do bagulho... É isso? Mano do céu... Entrei em primeiro... Porque... Eu não sei... Como? Eu não faço nem ideia... Olha... Olha meu carro... Caindo ali pros negó... Gente... Olha... Esse mapa aqui quebrou o recorde de esquisitice, velho... Eu nunca vi um mapa tão sem sentido na minha vida... Mas eu acho que eu dei a volta... Agora eu dei, né... Dei a volta na segunda volta... Agora vai ser um pouquinho... Acho que talvez menos complicado... Ô moço... Pode ir... Pode ir na frente... Pode ir... Pode ir... Eu deixo... Eu juro que eu deixo... Não vou ligar... Já pode ir embora... Isso, amigo... Pode sair do pé aqui, rapá... Sai da minha cola, rapá... E aí eu me joguei no mato ali... E aí o carro tombou... E tá parecendo uma tartaruga ninja obesa... Que não consegue sair da posição que está... Acho que consegui... Ai, que ódio, mano... Tudo é travado... Obrigado aí, hein... Eu do Prado... Toma aí, pra você... Um missilzinho... Ih, eu joguei errado... Era pra jogar pra trás, jovens... Ele tá na minha costa... Ai, que raiva da vida, jovens... Que raiva que me dá... Quando tá tudo parecendo muito bem... E aí, quando você vê... Tá tudo uma merda, né... Mas tudo bem... Estamos indo razoavelmente bem... Não tá tão ruim a coisa aqui, não... Vamos jogar bomba na galera... E aí a gente vai ter que... Ah, é sério que o Rick... É sério que o Rickzão... Parou... Pra ficar matando a galera assim... É sério... É sério isso... E é sério que ele tá transparente... GTA... Seu jogo infernal... Mas eu consegui de bra... Ô, Rickzão... Você tá pedindo pra ser banido, hein... Rickzão... Você, eu tô ligado... Quem é, viado... Vai causando... Vai causando pra você ver... Se eu não meto um ban na sua véia aí... Filha da puta... Caralho, como eu odeio quando vocês fazem isso... Mano, eu quero matar vocês... Quando vocês fazem isso... Sério, de verdade... Matar... Matar... Eu quero conhecer vocês pessoalmente... E estuprar a mãe de vocês... O cara desse não tem mãe... Não tem mãe... Rickzão... Você... Se você fizer isso... Mais um mapa... Escute minhas palavras... Você tá banido eternamente... De qualquer clã... Do Brasil... Eu não vou só te banir... Dá pra te fazer... Vou te banir de todos os clãs... Seu filho de uma puta... Caralho, mano... Eu tava em segundo... O cara me fez eu ir pra sétimo, velho... Não tem mãe... Não tem mãe um campeão desse, né... Não tem... Puta que pariu... Pior que o resto da galera se explode o tempo inteiro... Olha, é míssil pra um lado... É míssil pro outro... O míssil passou por dentro de mim... Spawn num cadáver... Tá... Tá incrível esse mapa aqui... Tá incrível... Eu não consigo jogar... Eu não consigo jogar... Eu estou... Eu estou travado... A cada checkpoint... Eu explodo uma vez... Não dá pra jogar assim, já... Não dá... E aí vai ter que passar pra aquela merda travada de novo... E o Rickzão Sem Mãe... Deve estar lá com aquela porra daquela arma dele... Atirando piroca no cu dos outros... E aí é isso, ó... Eu vou ficar... Ah! Filha da puta! Para com essa porra! Meu Deus! Não vai... Olha aí! Mano, não... Não dá... Não dá... Não dá... Não coloque em GTA, entendeu? Coloque em GTA... Sejam felizes... Na vida de vocês aí... Fica esse conselho aí... Eu não consigo... Eu não consigo avançar no mapa... As pessoas não deixam... Eu não sei que eles estão se comunicando ali... Mas acho que eles falam... Vamos foder o Patife... Todo mundo... Mira nesse trouxa... Olha isso! Eu não paro de morrer, véi! Eu não consigo jogar... Olha... É miss... É miss... Tirando fina da gente... Tá uma beleza isso aqui... Tá uma beleza... Ah... Que ódio... Nossa, dá muita raiva, mano... Dá muita raiva... Vocês não estão ligados... Eu vou ter que ficar uma semana... Sem jogar... Eu vou ter que ficar uma semana... Sem jogar GTA... Depois desse mapa aqui... Ó... O cara vai tirar o míssil para trás... Agora ele vai botar no meu... Aí a parede flica, meu... A parede flica... A parede até joga para trás... Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... A parede não desflica mais... Ela está flicando muito... O carro está completamente travado... Nessa etapa aqui... Eu não consigo passar, véi... Eu não consigo... Eu não sei se o problema está... E aí? Não dá para passar, véi! Vamos no turbo, né? Vamos ver se o turbo ajuda aqui... Não vai... Não vai... Não vai... O negócio não vai, jovens... Fudeu... Fudeu eternamente... Eu estou preso para caralho... Eu não consigo sair daqui... A galera daqui a pouco vai começar a terminar... Eu só saio... Agora foi... Né? O filho do Mackenga... Chequei um pouquinho de ladinho na rampa... Eu vou fingir que eu não entendi isso... Que foi azar, né? Que foi sorte eu ter passado... Olha, mano... Olha a minha posição, véi... Eu estava em segundo... E aí o universo... Conspirou contra o Patife... Né? O mapa que era para eu ter terminado em 8... Eu vou terminar em 12 minutos... Porque nada é justo nessa vida, né? A galera já está ali, ó... Subindo no telhado... Aquela galera que está ali... Está finalizando... E eu não consigo fazer uma rampa... Aê! A hora que funciona... Eu sou burro... A hora que funciona... Eu faço questão aí de ser idiota... Vamos ver... O quarto lugar terminou... A gente tem até o sétimo... Para não tomar NC... Agora eu fiz, né? Fiz... Beleza... Aí a gente cai aqui... Tem que fazer duas vezes o wallride... Do inferno aqui, né? Então jogamos aqui... O quinto lugar terminou... A gente está aqui em pânico... Eu estou em pânico... Podem me considerar um rapaz... Em pânico usado... Pô... Pegamos... Os caras estão brincando de tirar o alvo aqui... Adivinha se não é o Rickzão sem mãe... Eu não consigo... Eu não consigo fazer o... Ah... Ah... Meu Deus... Meu Deus... Que raiva... Que raiva gigantesca... Nossa, velho... Meu Deus do céu... Meu Deus... Eu estou quase quebrando as coisas aqui... É sério... Que ódio que eu estou... Eu vou tomar NC... Porque eu fui trollado... Né? Olha... Olha... Eu não vou jogar... Parabéns... Parabéns aí... Parabéns quem estava nesse mapa... Parabéns a Rockstar... Eu nunca mais vou jogar GTA na minha vida... Hoje é a última jogatina de GTA... Última corrida... Vai virar um canal de Minecraft... Brincadeira, tá gente... Eu tenho um pessoal que leva a sério essas coisas, né... Eu estou puto... Eu estou puto pra caralho... Eu estou puto assim... Não estou puto num grau, mano... Sério... Se eu revelar o tão puto que eu estou... Eu vou começar a cobrar pra dar meu cu... Tão puto que eu estou... Mas enfim... Eu vou respirar, entendeu... Você vai compensar a minha raiva... Deixando bastante joinha... Bastante favorito... Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo... Eu estou abrindo aqui o Social Club... Agora estou banindo o Rickzão da... Da... Da Patifaria... Muito obrigado... Por vocês que assistiram o vídeo até aqui... Não esqueçam de avaliar... Um abraço do Patif... Até a próxima... Não vai... Salve pro Kenzo, pro Kupo, pro Mito, pro Xola, pro Quadrado... Pro Flá, pro Luiz, pro Gustavo Muria... Rodrigo, Caio e Matheus... Tamo junto, molecada... Um abraço do Patif... Até a próxima... E valeu...